E aí pessoal, aqui é o Lucas e eu venho trazer mais uma dica aqui no canal Tecnodroid E hoje eu vou te ensinar como limitar mensagens e comentários na sua conta do Instagram Vai ficar comigo até o final para ver essa dica Antes da gente continuar, já aproveita, vai na descrição, deixe esse link Para você entrar no canal do Tecnodroid e receber sempre as novidades do canal Aqui estou sempre atualizando aqueles que estão interessados Se você quiser, clica e seja encaminhado automaticamente Vamos aqui para a dica de hoje O Instagram permite que você limite ou bloqueie mensagens de pessoas nos comentários Dos seus posts no feed, no stories E também permite que você limite quem pode mandar mensagens para você no direct Primeiro de tudo, acesse o seu perfil no Instagram E venha aqui em cima nos três pontos Acesse configurações Depois venha em privacidade Aqui vai aparecer a opção limites Clique sobre ela E aqui nós chegamos na opção desejada Olha o que eles dizem aqui Se você sentir que está sofrendo assédio, você pode limitar temporariamente os comentários do Instagram indesejados E aqui você pode escolher quem você pode limitar para colocar os comentários e mandar mensagens Aqui a primeira opção Contas que não seguem você E a segunda opção Seguidores recentes Então o objetivo do Instagram com essa nova ferramenta Impedir que mensagens maldosas e indesejadas Venham ser enviadas para você no direct Ou sejam comentadas nos seus posts Aqui tem a opção que você pode determinar quanto tempo as mensagens ficarão limitadas Você coloca aqui os dias Exatamente Depois que você selecionou Aqui as opções desejadas Basta vir aqui em ativar O meu já está ativado Mas você clica aqui em ativar E você estará limitando as mensagens Beleza pessoal? Essa foi a dica de hoje aqui no canal Tecnodroid Antes de terminar Vem aqui no canal Se inscreve Dá o like no vídeo E ativa as notificações aqui do Tecnodroid Para ajudar e dar aquela força para o canal E eu vou ficando por aqui Até a próxima Até a próxima